Muito boa noite. Amanhã realizam-se as décimas segundas eleições para as Assembleias de Freguesia, as Juntas de Freguesia, as Assembleias Municipais e as Camas Municipais. O mesmo é dizer a escolha daquelas e daqueles que todos os dias mais próximos se encontram do povo e dos seus problemas concretos. Nestas fases eleitorais, haverá sempre quem aponte o entrecruzar de temas nacionais e locais, as personalizações excessivas, o cansaço de alguns relativamente a alguma política e alguns políticos. Mas é um erro generalizar juízos num período eleitoral que genericamente decorreu com sentido cívico. Como é um erro esquecer que o poder local é um dos fusíveis de segurança da nossa democracia. Sem ele, como seria a resposta a necessidades básicas dos portugueses? Quer em tempos normais, quer e sobretudo em períodos particularmente exigentes. Depois de tantos e tão difíceis anos de crise e até de tragédias comunitárias como os que temos vivido, nós sabemos todos que não votar em eleições locais pode representar uma omissão incompreensível ou um descuido imperdoável e, o que é pior, de efeitos largamente incorrigíveis. Não se trata de escolher um Presidente da República, um Parlamento Nacional, um Parlamento Europeu, um Governo ou um líder partidário. Trata-se antes de legitimar os que irão governar as vossas terras, as vossas freguesias, os vossos municípios nos próximos quatro anos. E legitimar significa votar amanhã. Como cidadão, confio no vosso espírito de cidadania. Como Presidente da República, confio no vosso amor à terra, seja ela natal ou adotiva, que o mesmo é dizer confio no vosso amor a Portugal. Muito boa noite.